Cinco milhões de brasileiros passaram a trabalhar formalmente com o programa Microempreendedor Individual, que completa cinco anos. Durante a comemoração, a presidenta Dilma Rousseff aproveitou para anunciar o Pronatec Jovem Aprendiz. Quase 500 atividades e profissões fazem parte do programa do Microempreendedor Individual, que já formalizou cinco milhões de trabalhadores desde 2009. O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa afirmou que o conceito do Microempreendedor Individual é simples, mas tem um efeito de grande alcance. Simplificar, desburocratizar. E aqui tem um princípio que eu sempre defendi, presidente, que agora nós estamos colocando na prática. Quando todos pagam menos, o governo arrecada mais. Este é o conceito que tem que presidir toda a nossa linha de ação. Aumentar a base de tributação e não aumentar o tributo sobre os mesmos. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff explicou que o Bolsa Família é um programa que oferece oportunidades, entre elas a de se tornar um microempreendedor individual. Mais de meio milhão de beneficiários do Bolsa Família estão inscritos no MEI. O MEI é, de fato, uma entrada, uma porta de entrada para a atividade econômica, para ter seu próprio negócio, para melhorar sua renda. E, portanto, essa porta de entrada para a atividade produtiva é, junto com o Bolsa Família, a política mais forte de inclusão social no Brasil. A presidenta Dilma Rousseff anunciou também que até o próximo mês deve ser lançado o Pronatec Jovem Aprendiz. A ideia é que, nessa modalidade do programa, jovens a partir dos 14 anos de idade tenham acesso a cursos de qualificação profissional e tenham oportunidades de emprego como aprendiz em micro e pequenas empresas e, inclusive, junto a microempreendedores individuais. Acredito que esse programa Pronatec Jovem Aprendiz, ele oferece o caminho da prevenção. E, ao oferecer o caminho da prevenção, ele cria um passaporte para os jovens, não rumo ao mundo carcerário, mas em direção ao mundo da educação, o mundo do trabalho e o mundo das oportunidades. Homenageada na cerimônia no Palácio do Planalto, Delcy Lutz, de 49 anos, teve que superar dificuldades para dar condições melhores para os dois filhos. Enquanto recebia o Bolsa Família, aproveitou para completar o ensino médio e buscar novos objetivos. Estudei, terminei meu ensino médio e ficamos no Bolsa Família até o dia que fui renovar de novo e fiquei sabendo dos cursos do Pronatec. O conteúdo que aprendeu nos cursos de desenho permitiu que ela abrisse há um ano o próprio negócio, a Delcy Figurinos, por meio do programa Microempreendedor Individual. Facilitou muito, porque daí eu consigo apresentar um trabalho mais seguro para o meu cliente, eu consigo me sentir mais assegurada também, porque sem informar a gente não tem garantias e NSS, as coisas todas, né? E agora eu tenho nota, nota fiscal, eu tenho para passar para o meu cliente, meu cliente tem mais segurança.